Era uma manhã do dia 11 de setembro de 2010. O seu João Fidelis vinha dali, da BR-222, mais precisamente da comunidade Sertão de Dentro, onde ele trazia peixes em sua moto para vender na cidade de Piripiri. Porém, aqui, neste local, ele acabou tendo a sua vida interrompida por um motorista que estaria embriagado, que acabou o atropelando e tirando a sua vida. A cena é bastante triste e comoveu, chocou, a todos que chegavam no local. Um parente correndo assustado, os peixes que eram levados, a caminhonete com garrafas de bebida dentro e, mais adiante, o corpo do senhor João Fidelis e, próximo dele, sua moto. Naquele momento, também se perguntavam, cadê o motorista? Quem é ele? Ele estava embriagado e fugiu, alguns falavam. Já a vítima, o senhor João, de 68 anos, era bastante conhecido e querido na cidade, trabalhando com vendas de peixes, galinhas e também como garçom. O caso mais que revoltou a população de Piripiri teve uma repercussão nacional. Isso porque, após atropelar fatalmente o motociclista, ele veio para cá consumir mais bebida alcoólica. E foi próximo a este estabelecimento que o motorista do carro, o radialista Ivan Panique, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Ele chegou a pedir proteção, com medo dos populares revoltados. A revolta era grande. Era proporcional à consequência de seus atos ao volante. Passados quase seis anos e algumas movimentações na justiça e estratégias da defesa, Ivan Panique hoje responde em liberdade. Porém, o dia do seu julgamento está próximo. O caso entra para a história como o primeiro crime de trânsito a ir à júri popular no Piauí. Recentemente, a defesa, representada pelo advogado Ezequiel Cassiano de Brito, entrou com pedido em segunda instância para tentar tirar o júri de Piripiri e transferi-lo para outra cidade. O desembargador José Francisco do Nascimento fez o pedido de informações junto ao juiz da comarca de Piripiri sobre a suposta existência de riscos à imparcialidade dos jurados, como alega a defesa. Para a família da vítima, a defesa de Panique tenta livrá-lo de um julgamento justo da sociedade piripiriense. Para nós também foi uma surpresa, porque a gente sabe que o advogado de defesa dele quer ganhar tempo, porque ele não obteve êxito em nada dos pedidos que ele já fez com relação ao processo. E é mais um desafio para a família. A filha da vítima comenta sobre a atual condição de liberdade do homem que matou o seu pai no trânsito. Está vivendo uma vida normal, como se não tivesse matado ninguém, né? Mas o dia dele está chegando. Ivan Carlos Carvalho Panique, o seu dia está chegando. E nós só queremos justiça. Você vai ter que responder pelo crime que você cometeu. Junto com a sede de justiça acumulada durante seis anos, a família tem mais próxima a certeza de uma punição justa. Acreditamos na justiça do Piauí, como eu estou aqui com a camisa, né? Não foi acidente, foi crime, porque o que aconteceu com meu pai foi um crime, não foi um acidente. E para que outras famílias não passem pela mesma dor que nós estamos passando, a família Fidelis está aqui, clamando por justiça, acreditando que o relator não vai dar favorável a ele. E que o júri vai acontecer na cidade de Piripiri. Porque meu pai é de Piripiri. Não faz sentido ele levar esse júri para Terezinha. E aí E aí